Quero ver você com esses olhos Passando a mão no teu cabelo Esqueço que a hora passa em vento Com modo de ficar por muito tempo Seguro em tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, o quê? Eu fico Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora cê já sabe Da onde eu vou Eu também Que bom que cês me esperaram Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Quem gostou faz barulho aí, Jocati Obrigada